Minha querida Raquel Alves, que é nutricionista, e nós vamos explicar pra vocês, através dela, quais são as dicas que você precisa ter pra que você fique atento relacionado aos rótulos e que você possa ter comidas mais saudáveis. Já que a gente sempre fala sobre você se alimentar com o que é saudável, a gente fala dos processados, ultraprocessados, a gente precisa explicar pra você que tá em casa, como você pode olhar e perceber que aquele produto talvez não seja interessante pra você levar pra casa. Gente, não adianta só a gente falar da saúde das pessoas, falar dos alimentos e tratar do assunto se a gente não dá também um motivozinho a mais pra que essas pessoas possam ter mais saúde. E é claro que nós queremos falar sobre esse assunto. Tudo bem, minha querida Raquel? Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos aí que estão em casa, assistindo, e que querem também saber sobre saúde, né, Vanda? Verdade. Nós estamos aqui felizes porque essas dicas são dicas necessárias e importantes pra que a sociedade entenda que comprar um alimento, de repente, aquele alimento que você tá comprando, por mais que ele diga ali que é saudável, por mais que ele venha com informações que visivelmente você consegue ver, ele não é totalmente saudável. Isso mesmo. E tem muita gente comprando esse tipo de produto. Como é que você pode interpretar e escolher alimentos de supermercado e saber que você não tá levando algo que vai trazer danos pra nossa saúde, pra saúde das pessoas? Porque ninguém quer ter peso de consciência, principalmente com filhos, né? É, com certeza. É algo complicado, né, Raquel? Com certeza. Porque com o passar dos anos, a gente começou a ter alimentação mais industrializada, querendo ou não, não temos mais esse tempo de estar todos os dias cozinhando, que é o ideal. Quanto mais o alimento for saudável, for feito em casa, mais interessante ele vai ser pro consumo. Eu vou começar a mexer com você relacionado a um produto que tá extremamente caro em supermercado, que é o azeite, tá? Quando você chega numa prateleira, são tantos azeites de várias marcas que você fica daquele jeito, meu Deus, compro ou não compro, compro ou não compro, e às vezes você encontra um azeite que ele está num vidro, e às vezes você encontra um azeite que não está num vidro. Sim. E às vezes a diferença de preço não é tão grande, mas às vezes você se assusta, porque existe um produto X que está com preço bem mais abaixo e você acaba não comprando, acreditando que você está comprando o melhor produto. Como é que a gente pode ir lá para um rótulo e entender que aquele azeite realmente é um azeite virgem, né? Que é um azeite que vai trazer saúde para a nossa salada, para a nossa alimentação. Porque é difícil. É muito difícil. E a gente tem que observar o rótulo. É por isso que esse tema é tão importante e as pessoas acham meio clichê. Mas é um tema que quando você vira o produto e vê a informação nutricional e os ingredientes, e você percebe que não tem só azeite que tem a mistura, então você entende por que que é mais em conta. Por que que realmente o produto chega a ser mais barato. Com toda certeza, Vanusa, o produto que vem no vidro, ele vai ter uma conservação melhor, além de bem apresentável, né? Porém, não justifica. Quando você vê algo mais barato, vire o rótulo, que vai ter algo diferente, uma mistura de outro tipo de gordura, junto com azeite que não deixa o produto puro. Sempre, sempre puro. Assim como eu já comprei produto extremamente caro, achando que estava comprando o melhor produto, e quando eu cheguei em casa me decepcionei. Hoje, a gente tem que ficar atento realmente na leitura desse rótulo, né? Porque também a gente percebe que existem alguns produtos que eles chegam no mercado e não são tão conhecidos, mas eles têm qualidade. E às vezes você vê aquele preço um pouquinho menor, mas quando você chega na próxima semana, o preço está igualado aos demais. Às vezes a marca quer ser vista, quer ser lembrada dentro do mercado. Aí, às vezes você encontra a sorte de comprar um produto com preço mais acessível, e ele é de qualidade. Por isso a importância de ler o rótulo, né? Com certeza. E também é importante saber que além da marca querer ter mais visibilidade, você deve estar atento à validade do produto. Então, às vezes o produto está mais barato por conta da validade. Só que em 2022, eu fiz até uma postagem nas redes sociais sobre a questão da novidade da Anvisa, que está nos ajudando, né? Que quando o produto tem aumento de sódio, aumento de açúcar ou de gordura, ele coloca a lupinha. Então, está um pouco mais fácil de nós descobrirmos quais os produtos. Mesmo que saudáveis, né? Eles têm apresentação no rótulo na parte da frente. Em qualquer parte, você encontra a lupinha. Raquel, eu vou te pedir para a gente ir até o telão, porque lá no telão, eu queria que você ficasse bem aqui do meu ladinho. Sim. A gente vai poder trazer algumas informações, e aí você vai poder explicar de uma forma mais precisa. Eu não sei se esse rótulo traz necessariamente o que você pode apresentar para o público que está em casa. Mas eu preciso muito que você mostre para a gente como a gente pode encontrar as informações e saber que deste rótulo nós estamos levando um produto de qualidade para casa. E antes disso, queria muito entender por que que alguns rótulos, a letra é tão miúda, tão miúda, que nem com óculos você consegue enxergar. Sim. Às vezes é estratégia, né? Justamente de camuflar o que tem de ruim naquele produto. Inclusive, é justamente por isso que a Anvisa colocou, vamos colocar na parte da frente o que tem alto em, que é para poder facilitar e saber o que é que realmente chama a atenção, que é a gordura, que é o sódio e que é a questão do açúcar, para quem realmente tem restrição e quer ter uma vida saudável. Porque açúcar tem praticamente em quase todos os produtos, né? Tem. Vamos lá então, a informação nutricional, digamos que a gente vai comprar esse pacote de macarrão instantâneo e lá está o rótulo. Sim. A gente percebe que já está em vermelho aqui, o que mais chama a atenção, né? Que é a quantidade de sódio que existe no produto. Se eu compro um produto que está alto em sódio, não é porque eu sou hipertenso que eu vou ter problema com ele, mas sim uma criança pode gerar um tipo de doença crônica que não vem só hipertensão, mas vem a diabetes, vem a questão da retenção líquida, né? Que todo mundo fala sobre a questão do sódio, de retenção, mas não é só a questão da estética, é a questão da saúde. Se você vê um produto que contém essa quantidade de sódio, você já percebe que o produto não é saudável. Mesmo que não tenha, mesmo que tenha proteína, mas aí você coloca, começa a ver também as gorduras totais, os carboidratos. Então, o valor energético, nutricional, não conta em nada. Então, é um produto que não te traz benefício, segurança. Mesmo se for misturado com uma proteína, você vai estar colocando somente, praticamente só, sódio no seu organismo. Por exemplo, nós estamos aqui com esse rótulo. Para esse pacote ser um pacote extremamente, um pouco mais saudável, porque a gente já sabe que na realidade, sempre vai ter o sódio em um produto desse tipo. Mas o que seria um produto mais recomendado para a gente levar para casa? Ele teria que estar como aí, mais ou menos? Luz, foi até importante o que você citou, porque um produto industrializado, ele vai ter algum tipo de conservante, seja na parte do açúcar ou seja na parte do sal. Agora, ele, para ser mais saudável, ele teria que ter um pouco menos de carboidrato, mesmo sendo um macarrão instantâneo, mas principalmente a questão do sódio. Pelo menos, menos que metade desse sódio deveria estar aqui. E a gente tem que observar a questão da gordura, né? Gorduras trans é zero, fibra alimentar, mas a questão que chama a atenção é o sódio e a quantidade de carboidrato. Mas se esse sódio fosse menos que metade, a gente conseguiria consumir com mais consciência. Por exemplo, esse detalhe em vermelho, é o que realmente vai ser colocado nos rótulos ou não? Na realidade, essa informação nutricional, essa tabela nutricional, ela está só chamando a atenção para que a gente possa... Mas sabia que seria interessante? Seria interessante. Seria interessante você marcar, fosse marcado nos rótulos, mas aí, com certeza, esses produtos sairiam do mercado o mais rápido possível, né? Pois é. Como a gente depende também da indústria para movimentar a questão financeira do nosso país, então a gente já tem... A Anvisa já pegou esses três, o sódio, o carboidrato e a gordura total e colocou tudo que tem um pouco alterado, com toda certeza, esse produto instantâneo vai estar no mercado na parte da frente, a lupinha, mostrando que está alto em sódio. Olha aí, vamos lá. Modelos com alto teor de nutrientes, modelos com alto teor de dois nutrientes e modelos com alto teor de três nutrientes. O que podemos classificar com saudável, não saudável, enfim. O engraçado que chama mais a atenção é que tem muitos produtos saudáveis, proteicos, como iogurte e proteicos, que tem esses três. E aí, como que a gente faz, Anuza? Como é que a gente faz? Porque é aquela história, eu vejo muitas pessoas dizerem assim, eu estou de dieta, eu estou fazendo dieta, minha nutricionista passou isso e aquilo para mim e estou comprando tudo natural. Mas esse tudo natural também pode não ser tão natural assim, né? Também pode não ser tão natural. E o que a gente tem que tomar cuidado? Consumir os alimentos com a quantidade natural o maior possível durante todo o período do dia. E é lógico, se você for comer algo industrializado, você tem que pesar. Por exemplo, se o produto, ele vai ter alto em gordura e sódio, mas ele tem uma quantidade de proteína boa, os ingredientes são de qualidade, então só o conservante é que vai dar uma aumentada nesse quesito. Dá para eventualmente você, por exemplo, eu tenho algumas pessoas e pacientes que, durante o período da balada, comem o iogurte proteico. Então, é melhor estar consumindo algo proteico, mesmo que tenha um pouquinho alto em alguma coisa, do que consumir, por exemplo, outros alimentos que vão estar danificando mais ainda o organismo. Então, é um equilíbrio também, né? Como é que a gente deve saber sobre o valor, na verdade, diário? Como é que a gente tem que observar tudo isso através do rótulo? Bom, o interessante é evitar. Todos esses produtos que estejam com esse tipo de nomenclatura, né? É, eventualmente, você pode estar inserindo. Mas, a questão de classificar a quantidade de sódio, de gordura, vai depender de cada indivíduo. Então, a avaliação... O quanto que ele está consumindo daquele macarrão, o quanto ele está consumindo daquele milho verde da latinha, o quanto ele está consumindo esses tais produtos. Isso também tem que ser uma consciência e, ao mesmo tempo, uma busca por um profissional, para que ele te ajude nesse processo, né? Eu preciso saber o que você está comendo para calcular a quantidade de produto que ele pode estar consumindo. Na realidade, não é a quantidade de produto, mas equilibrar de forma até aquela pessoa conseguir consumir tudo in natura. Quando você fala desses modelos, quando eles falam de auto-teor de um nutriente, auto-teor de dois nutrientes, três nutrientes, o que eles estão explicando para quem está em casa? É que aquele produto, ele não é tão saudável assim, se ele tiver mais ou menos. Como é que funciona? Exemplo, se eu tenho pré-diabetes, ou se eu estou na obesidade, ou se eu sou diabético, eu vou estar atento ao alto em açúcar, né? Tudo que for alto em açúcar, eu vou evitar, tá? Se eu tiver um problema... Na realidade, todos nós temos problema com questão de gordura, que é inflamatória e que prejudica todo o organismo, que é a gordura. Então, se tiver gordura a mais, você já tem que ter mais cuidado ainda. E o sódio foi o que eu já falei, resumindo. A gente tem alimentos no mercado, como molho de tomate, como alguns enlatados, como, por exemplo, salsicha, ou algo que seja também industrializado. E tem alguns produtos também que se dizem saudáveis, que tem açúcar adicionado, né? Então, é uma coisa que... Até para dar o sabor, né? Para dar o sabor, nos ajudou. Então, eu fiz até um post esses dias que falam sobre a questão de açúcares mascarados dentro do rótulo. Então, vamos voltar para lá, que eu quero que você me explique melhor essa situação aí, porque, de verdade, o que chama a atenção da nossa população é ficar atenta, ficar atenta o tempo todo sobre o que nós estamos falando. Porque quando a gente fala um assunto e você não fica atento, as coisas acontecem. As coisas acontecem, as pessoas esquecem. E você não está despercebido algo que é tão sério, né? Por exemplo, eu queria que você falasse essa questão da diferença entre o processado e o ultraprocessado, no sentido assim, os dois são ruins? Não. O processado foi que passou por um tipo de processo. Por exemplo, eu adicionei algo para conservar. É um produto saudável, um exemplo. Mas eu botei um pouquinho de sódio para a conservação. Então, dependendo do produto, dos outros ingredientes que tem naquela tabela, se só tem um pouco mais de sódio, lógico, eu vou ter que ter atenção, mas eu também não vou deixar de consumi-lo, porque ele continua sendo um produto saudável. Ele só fez um tipo de processo, né? Aí vai depender da quantidade do indivíduo. Aí a quantidade do indivíduo é que vai chegar o ultraprocessado. E a gente tem o natural minimamente processado, que seria uma salada de fruta, que é o minimamente você corta e mistura. O processado e o ultraprocessado. Pronto. E esse ultraprocessado já está dizendo que ele está bem exagerado ali, né? Digamos que o natural é uma fruta. O processado seria uma salada de fruta. O minimamente processado seria uma salada de fruta. O processado seria uma polpa de fruta. E o ultraprocessado seria algo que iria durar bem mais, como uma salada de frutas que tenha açúcar misturado e que tenha uma quantidade de sódio para preservar ali por um ano de prateleira, seis meses, uma coisa que deveria ser consumida assim na hora, né? Naquele momento a fruta. Quando a gente fala de rótulos, o que a gente deve chamar a atenção da população para ela ficar bem espeta? A questão da pronúncia, o tamanho da letra, a dificuldade para você ter o entendimento. Podemos dizer que ela é mais industrializada? Estão querendo camuflar algo? Sabe o que é interessante dizer também para o público ter atenção? Se você não conhece o nome, evite. Tá? Porque tem muito... Quanto maior a lista de ingredientes, mais perigoso o ingrediente vai ser, o produto vai ser. E quando você tem produtos que você não sabe o que é, se você tiver um tempinho, a interesse de ir para o supermercado, quando a gente tem um tempinho, né? Que aí você pode pesquisar no Google e entender que lá, o que aquele produto significa. Mas se você está apressado, não sabe o que é, evite comprar. Porque esses nomes diferentes é o que realmente são perigosos. E Raquel, o que mais chama a atenção da população é que a população está sempre procurando economizar. Sim. Porque realmente não está fácil. Está tudo muito caro, está tudo muito difícil. Quando você chega no supermercado, que você encontra mais marcas, a tendência, de fato, é você encontrar um produto que caiba realmente no seu bolso. E aí, outra coisa que a gente pode chamar a atenção relacionada ao rótulo, por exemplo, como funciona a ordem, por exemplo, desses ingredientes? Os que estão mais acima, é porque contém mais? Isso mesmo. E os que estão embaixo, é o que contém menos? Como é que funciona? Vou dar um exemplo de uma coisa que a maioria das pessoas gosta, um chocolate, né? Se o chocolate é saudável e ele está com 60% ou 70% e você olha no rótulo, e o primeiro ingrediente é açúcar, ele já não é saudável. Então, como é que o produto... E é uma propaganda enganosa. É uma propaganda enganosa. Ou então, até mesmo, ele é 70%. Mas, se fosse realmente 70%, né? Enganosa seria... O primeiro ingrediente seria o cacau. Então, realmente tem produtos na prateleira com esse tipo de nomenclatura. Então, você tem que saber. Se eu estou comprando um produto, o primeiro que tem que vir é o produto principal. Se é o chocolate, é o cacau, ou a massa do cacau. E aí, depois, dá para o quarto ingrediente, o açúcar. Assim como outros alimentos. E a questão de economizar é a conscientização de você procurar um profissional que organize sua alimentação para que você possa estar escolhendo um dia ou uma hora para fazer refeições mais práticas, que você consiga manter por mais tempo na geladeira ou no freezer e possa estar consumindo todos os dias com mais facilidade, evitando esses produtos de prateleira que muitas vezes são perigosos e a gente também acaba economizando mais ainda. Quando a gente vai utilizar esses produtos de prateleira, que tem lá no rótulo um certo exagero, na hora do preparo também, a gente consegue, de uma certa forma, eliminar alguns exageros que tem naquele produto? A gente vai poder fazer isso, será? Sim. Por exemplo, esse caso, uma reeducação alimentar, vamos falar de reeducação alimentar, de uma seletividade alimentar, que uma criança gostaria de comer apenas o macarrão instantâneo. como que eu vou fazer para adaptar ela a ter mais nutrientes dentro daquele produto, já que a criança só aceita esse macarrão? Então, a gente pode dar temperos naturais juntamente com proteína bem processadinha para que possa ter um valor nutricional maior, um aumento de proteína, e ao mesmo tempo um valor nutricional vindo de ervas saudáveis, que a gente pode estar adicionando e diminuindo assim o sal. E aí a gente pode ter uma melhora, não estou dizendo que o produto vai ser 100% saudável, mas vai ser adicionado algo que possa estar melhorando. Porque de uma certa forma, se você eliminar justamente aquele itemzinho que está bem superior, utilizando algo que seja saudável junto com aquele produto, pode ser que você consiga balancear essa alimentação e ela não se torne uma alimentação tão ruim, tão ultraprocessada, de uma certa forma, trazendo danos para a saúde. Porque a gente sabe que tem uns macarrões instantâneos que se você comer só o macarrão, já diminui um pouco se você não colocar o tenteirinho. Com certeza. Se você consumir só o macarrão, você vai ter apenas sódio. Pois é. Aí você vai colocar lá os legumes, você vai colocar lá o... Proteína, um franguinho, por exemplo, desfiado. Aí você já dá uma eliminada, né? Aí você já dá uma diminuída até a adaptação. Mas o interessante é que da mesma forma que a indústria está crescendo os óleos para criar novos produtos, também está crescendo os óleos para criar produtos saudáveis similares. Então já tem macarrão instantâneo saudável que não tem o sódio. A quantidade de sódio que tem isso. Ah, eu só fico pensando se eles estão assistindo nossos programas, indústrias... E ao mesmo tempo me dá medo, viu Lorena, de mudarem essa questão do rótulo, né? Porque assim, às vezes a gente fica pensando, meu Deus do céu, corre o risco daquele produto que está mais em cima? Ah, quer dizer que vocês estão espertos com essa questão aí? Ai, é tudo tão confuso, né? É tudo tão confuso. O interessante é que você busque produtos mais naturais possíveis. Por exemplo, eu falei do iogurte proteico. Busque o iogurte natural, que só vai ter dois ou três ingredientes no máximo. é um produto de qualidade e adicione sua proteína de uma marca confiável. Mistura e consome com uma fruta, por exemplo. Então, tem várias estratégias que eu utilizo dentro do plano alimentar que são fáceis, rápidas e você não precisa ficar preocupado tanto em perder ou ganhar tempo lendo o rótulo. Muito bom. Então, assim, para a gente encerrar esse bate-papo da gente, eu queria que mais uma vez você alertasse a população que vai esse final de semana para o supermercado a ficar atento com o rótulo. Eu queria só que você desse uma reforçada no pouco do que tu falou para quem está assistindo o nosso Bom Dia. Pronto. Você que está em casa, que vai fazer as compras hoje, amanhã ou depois ou durante a semana, fique atento nos rótulos. Veja tudo, primeiramente, o que tem no rótulo. Se o rótulo estiver grande demais, você já desconfia porque ele não é um produto que vai te trazer um benefício, tá? Se o rótulo for menor e tiver a primeira opção a maior quantidade do produto que realmente seja saudável, você pode também levar ao mercado. O interessante é que o produto tenha três ou quatro ingredientes, que aí você vai saber que ele realmente não tem tanto processo utilizado. Também vê a quantidade de açúcar, sódio e gordura. Essas informações, se estiverem acima, vão estar na frente do rótulo com a lupinha que a gente mostrou aqui, tá bom? Então é isso, ter cuidado, ter atenção e fazer suas compras com tranquilidade, utilizar o mais natural possível. Verdade, ficar de olho naquelas gorduras saturadas, naquelas gorduras que podem, de uma certa forma, trazer danos, né, pra saúde da população. Tudo que a gente quer é só alertar. Na próxima semana, fique atento que a gente vai trazer mais dicas, né, Lorena, de nutrição pra quem tá assistindo o nosso programa. Quem quiser entrar em contato com você, Raquel? Meu arroba é arroba RaquelNutricionista.pi Bem facinho o Instagram. Bem facinho e quem tiver dúvida ainda sobre rótulos, fale com a Raquel. Fale comigo, coloquei, ontem coloquei sobre rótulos e também já tem outros, é só rolar o Instagram que você vai ver outras informações importantes pra você. Tá certo, obrigada, tá Raquel? Obrigada, meu bem. Venha mais vezes pro nosso programa. Tchau. Tchau.